Ó pessoal, o pessoal aí que tá gostando aí do meu vídeo aí, ó, se inscreve aí no meu canal aí, pra quem tá gostando do vídeo aí, né? Né pai? É. Se inscreve aí pra acompanhar nossas pescarias. Isso. Aí vem a notificação. Toca o sininho, né? É. Pra todas as notificações. Sim. Se inscreva no seu canal. Como é que é o nome do seu canal? Fala pro povo aí. É Pesca Shogun. X ou G ou N. Shogun. Pesca Shogun, né pai? É. Tá numa pescaria bruta aí? Tá numa briga bruta aí? Briga mutra. Bruta. Bruta. Aí já falei, meu pessoal, já falei errado não. Mas se diverte, brinca na pescaria. Né pai? Isso. Já faz um tempinho que você tá brigando com esse peixe, hein? Faz. Acho que faz uns 10 minutos. Isso. 10 a 15 minutos que eu tô brigando, hein? E ele não cansou ainda, hein? Não, não sei como que o peixe não cansa, hein? Aí a gente pode trazer ele e pegar ele, hein? Não, mas cansa. Tem que saber trabalhar. Não pode... Não pode deixar de agenhar. Tá vendo? Tá. Aí. Dá pra ver. Nossa, que chamba bonita, hein mãe? Pior, olha. O pessoal acabou de ver ali, hein? Vem aqui. Que peixe que é? Um tampa. Olha só. Olha, olha. 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 Vai devagar. Não tô aguentando nem mais ficar segurado na perna, hein? É? 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 O bichinho tá trabalhando, né? Tá. Oi. Que bonita, hein? Ai, ai. Será que eu vou ter que sentar aqui, né? Daquela vez, pai? Eu sei que ele tá com força, hein? Mas é grande, hein? É grande. É bitela, viu? Quantos quilos, mãe? Não sei ainda, né? Uns 10 quilos? Se não for, tem 38 quilos. Que nem eu falei aí que nós ia pegar hoje. Ah, pai. Nós vai pegar hoje com uns 38 quilos. Tem um peixe grudado nela também, mãe. Vai. Deixa eu sentar aqui, né? Vai. Vai pegar ela, tá lá. Vai, ó. Tá filmando aí? Tá filmando? Nossa, que maravilha. Olha aí. Que lindo. Eu acho que ele tá com medo de mostrar pro pessoal, né, pai? Tá. Tá com medo. Escapou. Ah, pessoal. Que triste, viu? Escapou. Não tem problema não, pessoal. Bora pra outra. Pessoal, eu queria agradecer aí as homenagens aí que fizeram aí pra mim. Que mandaram também pra mim, né? Queria agradecer aí quem mandou aí a homenagem, né? Queria agradecer a todos também. Pessoal, eu queria agradecer também o KSL Pescador Ed e Eli. Ele fez uma homenagem lá desse fim do ano agora. Pode entrar lá e ver. O nome do canal é KSL Pescador Ed e Eli. Também, né, pessoal, o KSL Pescador Ed e Eli mandaram o vídeo pra mim. E eu vou estar colocando o vídeo deles que eles mandaram pra mim. Eu vou estar colocando nesse vídeo aqui. KSL Pescador Ed e Eli. KSL Pescador Ed e Eli. KSL Pescador Ed e Eli. Isso aí, gente. Não saiu. Tô por noré, mas saiu. essa aqui vou dedicar para o Michael Anthony lá do Pesca Shogun aí Michael, essa aqui é para você eu vou agradecer muito lá o Ed Eli, muito obrigado, eles são lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande pessoal, eu vou dar uma abrida aqui e vamos ver quantos que veio aqui para mim vamos ver aqui, vamos abrir rapidinho aqui, vou mostrar para vocês aí pessoal, olha aqui pessoal, olha aqui olha 1 2 3 4 olha e agora vamos para o sorteio pessoal, eu ia realizar o sorteio com todos que comentaram lá né mas infelizmente só essas pessoas aqui ó, estava com o canal aberto ao público infelizmente eu vou ter que realizar só com essas pessoas que eu sorteio pessoal, agora vamos para o sorteio olha, infelizmente eu queria sortear todos né, que colocaram aí no comentário mas essas pessoas aqui ó está tudo com o canal fechado olha, aí eu tirei os que estavam com o canal aberto está aqui ó, eu vou sortear agora né porque eu agradeço a todos que abriram o canal para eu poder olhar aqui que está o canal aberto para eu poder fazer o sorteio vamos lá deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver kng kng hashtag nicholas aí nicholas ó o primeiro ganhador do canal o primeiro o prêmio aqui ó parabéns viu parabéns primeiro prêmio aqui do canal do rockense vamos deixar aqui debaixo vamos para o segundo ganhador né pai isso continua aí o sorteio continua o sorteio lembra lembra o pessoal aí ó quando você postar um 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 sorteio para a pessoa deixar o canal aí aberto é, agora vamos vamos aqui ó ó pessoal lembrando também que a pessoa aí que vai participar aí do do meu canal aí que está participando se coloca aí no comentário você tem que deixar o canal aberto ao público porque daí eu olho se você está inscrito ou não aí dá para mim fazer o sorteio né pai deixa caiu caiu o segundo foi o vida pesqueira olha aqui parabéns vida pesqueira ó parabéns segundo ganhador do canal ganhou o rockense olha aí para vocês lerem parabéns três deixa eu deixar aqui vamos para o terceiro ganhador eee terceiro ganhador hein vamos ver aqui o que é que é o terceiro ganhador o terceiro ganhador é João Jesus tá aqui ó parabéns João o rockense aí ó o rockense aí ó foi sorteado aí para você também terceiro ganhador vamos pôr aqui vamos por quarto ganhador o último ganhador quarto ganhador vamos ver viu vou pegar aqui hein vou pegar aqui hein o último ganhador é KSL pescador Ed e Eli parabéns Ed parabéns Eli aí ó ganhou um rockense o quarto ganhador parabéns a todos que participaram desse sorteio aqui muito obrigado aos que tava aí com o canal aberto ao público né pai infelizmente infelizmente eu ia sortear todos mas não teve como né a pessoa tem que abrir o canal lá em canal pro meu e essa pessoa tá inscrito nem eu falei né e continue participando né e continue participando aí dos nossos do meu do meus próximos sorteio viu continue aí oi 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 premiar mais pessoas tá né Maico você vai continuar o sorteio vai fazer mais sorteio né sim mas se a pessoa tiver lá em canais abertos ao público viu pessoal se não aí você que tá assistindo o vídeo aí não vai ganhar o prêmio mas o pessoal que ganhou aqui parabéns aos quatro ganhadores do Rock Enzy vocês vão receber na sua casa sem custo algum nós vamos deixar para vocês o telefone para entrar em contato para vocês deixar o endereço de vocês para a gente poder enviar sem custo algum para vocês tá parabéns a todos os ganhadores né Maico é verdade parabéns a todos os ganhadores e nós vamos continuar o seu canal vai continuar dando cortesia para as pessoas que cortesia pai é um prêmio para pessoa um sorteio que cortesia para estar participando do seu canal todo mundo que participa do canal Pesca Shogun ganha não ganha então então continue assistindo os vídeos do Maico aí acompanhando o canal Pesca Shogun se inscreva dê um joinha e até pessoal esses quatro ganhadores aí eu vou responder lá no comentário esses quatro ganhadores do Rock Enzy vou deixar o o número do telefone do meu pai para mim aí para mim poder colocar no vídeo aí se vocês quiser fazer uma foto ou um pequeno vídeo para mim poder apanhar no vídeo vocês podem vocês queiram então pessoal eu vou deixar lá no comentário responder lá nos quatro ganhadores do sorteio a próxima pescaria tchau pessoal fica com Deus até a próxima pescaria porque é pescando que se aprende tchau